Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos aprender a fazer essas flores para fazer esse painel com o tema unicórnio. Aqui eu já deixei o painel pré-montado, já com as orelhinhas aqui em cima, com os chifrinhos, que eu vou explicar para vocês agora como fazer tudo isso e explicar o passo a passo de como fazer essas flores, que tá faltando uma flor aqui. Então, vamos agora ao passo a passo da flor, tá? Para fazer a flor, nós vamos pegar uma folha de caderno primeiro para tirar a medida. Nós vamos tirar essa medida da flor. Estão vendo? Parece um coração aqui e aqui nós diminuímos, aqui tiramos a ponta do coração, olha. Eu peguei uma folha de caderno e dobrei, aí eu medi a largura da metade aqui, olha. O meu aqui ficou com 7 centímetros. Eu imaginei mais ou menos o tamanho que eu queria de cada pétala, da primeira pétala, para poder saber o tamanho da flor que eu ia querer. Então, eu coloquei 7 centímetros e meio de largura na folhinha e risquei aqui, ó, um pontinho. 7 centímetros e meio e aqui eu marquei um pontinho de 13 centímetros. Aí, depois de cortar isso, eu peguei a tesoura, eu não acho a tesoura grande, eu vou usar essa pequenininha. E corto aqui, ó. Cortei e eu vou começar a fazer um balaldinho indo num modelinho tipo um coração, ó. Um meio coração. Aí, eu passei pelo aquele risquinho que eu fiz, aí subi até ela no alto. Olhem, gente. E aqui, fiz uma voltinha como se eu estivesse descendo para fazer um coração. Ó. Ficou assim. E assim. Tendo decidido o tamanho da primeira pétala que eu ia fazer, eu cortei 6 pétalas desse tamanho e dei um cortezinho no meio delas. Aí, para fazer a segunda pétala, eu peguei esse pedaço de papel que já estava no corte da primeira pétala e retirei quase um centímetro em volta dela todinha. E fui retirando, ó, em volta dela todinha. Tá vendo? Da mesma folha, eu tirei quase um centímetro. E aí, ficou assim. E eu cortei 6 pétalas da segunda pétala da flor. Para fazer a terceira pétala da flor, eu peguei aqui e cortei novamente, mais ou menos, quase um centímetro. Olhem. E aí, eu tenho agora a terceira pétala da flor. Aí, eu cortei dessa daqui 5 pétalas, tá? Dessa menor, 5 pétalas dessa. Aí, eu cortei novamente e fiz mais 5 pétalas da menorzinha. Assim, ó. Tá vendo? Na hora que vocês estiverem montando a pétala, vocês vão decidir. Se vocês querem ela mais cheia, como essa daqui, que tá com 4 camadas, tendo 4 camadas de pétala, ou se vocês querem como essa daqui, que tem só 3 camadas de pétalas, tá? Aí, vocês vão decidir. Pra poder fazer a florzinha ficar com aquela voltinha das florzinhas, nós vamos pegar isso aqui, vamos pegar uma tesoura e vamos fazer assim, ó. Você pode fazer assim, com a tesoura de cada pétala, ou você pode pegar um lápis e fazer assim, ó. Fez aqui. E pronto, olhem. Essa aí eu fiz com o lápis, essa eu fiz com a tesoura, tá? Aí, vocês podem fazer de uma das duas formas. Eu vou fazer isso em todas as pétalas e já volto pra nós colarmos elas e montarmos a florzinha. E pronto, aqui estamos nós, com todas as pétalas já curvadinhas, ó. Já corvei todas. Agora, nós vamos colar elas. Pra colar, você pode usar colinha de bastão, assim. Pode usar cola quente, pode usar até essa cola aqui. Eu vou usar, também, pode também usar essa cola aqui. Que é cola comum de caderno. Eu pinguei um pouquinho da cola numa vasilha, numa tampinha. Eu uso a colinha, pego um pincel e passo um pouquinho. E aí, tampo aqui, ó. Dobro aqui, olha. Peguei, cortei todas as pétalas assim. Fiz a voltinha. Agora, eu passo a cola e colo aqui. Eu seguro por alguns segundinhos, que é pra cola fixar. Porque ela demora um pouquinho pra colar. Tá? Se a cola tiver bem grossinha, ela não vai demorar tanto pra colar. E lembrem, gente. Em caso dessas colas, de colar coisas assim, o menos é mais, tá? Quanto menos cola você passa, melhor é pra colar. Porque ele seca mais rápido. Não é questão de economia, nesse ponto. É questão de que, se você passa muita cola, ele demora pra secar ali. Fica aquele montoeiro de cola lá. Aí, nós vamos pegar também circulozinhos assim, ó. Um circulozinho maior e um menor. O maior é o que vai ficar por baixo da flor, tá? E o menor vai ficar por dentro. Então, olha. Nós vamos colando todas as pétalas, ó. Passa a cola e cola. Assim. Viu? Pra fazer o chifrinho do unicórnio, enquanto eu colo aqui, eu vou explicar, tá? Pra fazer o chifrinho do unicórnio, eu já tenho outros vídeos da sessão de festa aniversário unicórnio, tá? Que tem lá explicando como eu faço aquele chifrinho. Mas, é muito simples. Vocês vão cortar um triângulo e vão fazer voltinhas nele. Fazendo as voltinhas que o chifrinho do unicórnio tem. É só isso, ó. Tá? Eu vou medir aquele chifrinho ali, pra poder ver a medida pra vocês de uma vez, ó. Um segundinho. Esse aqui tem 26 centímetros por 14,5, tá? Aquele chifrinho que eu fiz ali, ele tem 26 centímetros por 14,5. Pra fazer as orelhinhas, no outro vídeo que tem aí também de unicórnios, vai tá na playlist festa unicórnio, tá? Aí, é só vocês irem na minha playlist, que vocês vão achar todas as coisinhas que eu fiz pra festa de unicórnio, com todos os detalhes. Tudo no passo a passo. Enquanto eu tô colando, eu vou usando o tempo pra explicar como faz as outras coisas, né? Pra fazer a orelhinha de unicórnio, nós vamos fazer, tipo, uma pétala de flor também, tá? Nós vamos pegar um papel, vamos medir a altura que nós queremos, vamos cortar e vamos fazer, ó, tipo uma pétala de flor. É uma coisa muito simples, ó. Olha, eu peguei um papel e já fiz o formato da orelhinha, tão vendo? O tamanho da orelhinha que vocês quiserem, vocês vão medir. Fez uma amostra, vai lá, mede se o tamanho tá bom, se não tiver bom, corta um pouquinho mais, tá? E a parte de dentro da orelhinha, aquela partezinha rosinha lá, vocês vão pegar e cortar uma pétalazinha um pouco menor dessa. Vocês tiram o molde desse tamanho, depois vocês recortam de novo e tem a parte do meio. Eu vou dar um pause pra terminar de colar, porque demora um pouquinho pra colar, senão o vídeo fica muito longo. Aqui já estamos com todas as pétalas coladas, tá? Olha, elas ficaram assim, coladinhas. Nós vamos começar a montar. Nós vamos começar a montar pela pétala maior. Nós vamos pegar o círculo maior e vamos passar cola em um pedacinho dele. Passa cola com pincel, não passa muita cola, tá? Passa a colinha com o pincel, com o dedo. Aí, vocês não vão colar essa primeira pétala aqui todinha no círculo. Vocês passam a cola, aí vocês vão deixar metade da pétala sem cola, ó. Metade da pétala tá sem cola. Daqui a pouco vocês vão ver o porquê, tá? Aí, agora vocês vão passar. Olha, eu passei a cola e colei. Aí, vocês vão passar a cola em cima da segunda pétala, da primeira pétala, e já arrastar um pouquinho mais pro lado. Aí, vocês vão pegar a segunda pétala e vão colar na beiradinha, ó. Olha, pegando um pedacinho, só a beiradinha aqui, da primeira pétala. Aí, colou. Aí, vocês pegam a cola e fiquem segurando, tá? Enquanto vocês estão passando a cola, vocês ficam segurando pra ela não soltar. Aí, vocês pegam a cola e passam na beiradinha da segunda pétala, espalhando a cola até um pedacinho do círculo. Aí, vocês pegam a terceira pétala e vão colar um pouquinho, pegando um pouquinho em cima da segunda pétala e no círculo, ó. Tá vendo? Nós estamos circulando. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa. Apagar um pouquinho de cola, passar em cima da terceira pétala, espalhando para o círculo. Pega a quarta pétala, cola com uma beiradinha na terceira pétala e segura um pouquinho. Aí, nós já estamos assim, ó. Agora, na última pétala, que é onde eu falei pra vocês que não passassem cola por baixo dessa. Porque agora, vocês vão pegar essa pétala aqui, a nossa última pétala, e vão ver aqui. Aí, vocês vão pegar a parte que vai... Aqui, olha. Vocês vão encaixar ela aqui, ó. Vou colocar ela por cima desta e por baixo daquela que nós deixamos sem cola, ó. Vai fazer assim, tá vendo? Então, nós vamos passar cola na pétala de lá, espalhando até o círculo. E nessa pétala aqui, nós vamos passar cola na parte de cima dela, que vai encaixar por baixo da outra pétala, ó. Eu peguei a cola e passei aqui. Agora, nós vamos encaixar por cima de uma e por baixo da outra. E aí, vai ficar assim, ó. Aqui, nós já temos a base da nossa flor. Agora, nós vamos fazer isso com todas as outras pétalas, tá? Você não precisa montar direto ali dentro. Você pode montar separado. Você passa cola na parte de cima. Agora, você vai montar separado. Então, você passa cola na parte de cima e segura aqui, ó. Aí, você passa cola de novo na parte de cima e segura aqui. E vai fazendo isso com todas as pétalas, colando, segurando. Pronto. Nós já estamos com todas as partes montadas. Agora, nós vamos unir. Nós vamos pegar a pétala maior e vamos passar cola no meio. Pegamos a cola e passamos aqui no meio. Aí, pegamos a segunda base de pétalas e vamos colar no meio aqui. Lembrando de medir e intercalar as flores. Aí, você pega a cola e passa na próxima parte. E você vem com a próxima etapa de flor, que é a terceira camada, e coloca ali, medindo, colocando, intercalando as pétalas. Aí, você pode fazer ela só com três camadas, como ela está aqui. Ou você pode colocar mais uma camada. Como essa minha aqui está só com três camadas, eu vou fazer essa que eu vou colocar do lado de cá, só com três camadas também. Eu fiz essa aqui só pra mostrar como, mas eu vou ter que fazer mais flores pra colocar em outras partes do enfeite. Então, tá aqui. Aí, pra fazer o meiozinho aqui, o flufluzinho, nós vamos pegar uma fitinha do próprio papel que você usou. E vamos cortar ela toda picotadinha assim, ó. Pegamos ela, fazemos esse picotadinho, pegamos a tesoura e fazemos assim, ó. Faz assim em toda a folhinha, tá? Depois de picotarmos a fitinha assim e virarmos ela com a tesoura, pra ela dar essas voltinhas, nós vamos enrolar ela. Vamos enrolando ela dessa forminha. Eu cortei duas fitinhas, porque eu quero o miolinho mais fechadinho, então eu já enrolei... Ai, enrolei, mas não passei cola, né? Inteligente. Então, agora deixa eu passar um pouquinho de cola. Aí, passo um pouquinho de cola pra ir segurando aqui. E vou enrolando. Pego uns pedacinhos e passo um pouquinho de cola e encosto ali. Aí, faço assim com toda a fitinha. E vou enrolando. Vocês também podem usar um durex, que é o que eu tenho aqui, que eu usei também na outra, porque essa cola aqui, ela demora a secar. Só que bem. Acho que agora eu não vou achar a ponta do durex, porque eu esqueci de marcar. Achei. Aí, vocês peguem um pedacinho de durex. E podem usar também o durex pra colar, ó. Colei aqui. E aí, continuo enrolando. Enrolei. Vou ajeitar ele aqui, pra ele ficar com o miolinho bem bonitinho. E pronto, olha. Vou pegar mais um pedacinho de durex pra colar, pra facilitar, pra prender ali o finalzinho. Pego um pedacinho de durex, ó. E prendi aqui o finalzinho. Aí, pronto. Aqui eu tenho o meu meiozinho de frufruzinho, ó. Tá caindo o meu negocinho aqui. Aí, aqui, agora pra colar esse frufruzinho aqui no meio, nós vamos precisar de cola quente. Eu não coloquei a minha cola quente pra esquentar agora, porque eu ia muito sozinha e esqueci. Eu vou passar um pouquinho dessa cola normal e ver no que vai dar. Tá bom? Vamos ver se vai dar com essa colinha normal. Parece que deu. Tá firminho ali. Então, tá aqui, ó. A nossa florzinha está pronta. Só que eu teria que esperar pro miolinho secar, né? E pra colar essa florzinha no painel, nós vamos usar durex. Nós pegamos o durex. Fazemos as voltinhas. Eu sou meio desastrada. Colhamos o durex. E aqui estamos. Eu colei dois durex aqui de baixo. E a minha florzinha está com o miolinho. Você também pode colar fita dupla face. Mas eu só tinha o durex, então eu colei o durex. Agora eu vou mostrar pra vocês. Ó. Agora eu vou pegar aqui e colocar aqui. O durex ficou firme. E pronto. Aí está o painel de tema unicórnio. Ah, e pra fazer esses olhinhos aqui. Aqui vocês estão vendo que está tudo colado aqui só com durex. Porque nada aqui está no lugar fixo de ficar. Esse é um painel que tem na minha casa pra eu montar só isso aqui. Isso aqui eu vou levar tudo pra aniversariante. Aniversariante, pra casa da aniversariante, vai ser montado na parede de lá. Tá? Pra fazer esses olhinhos aqui, vocês pegam um EVA. Tá? Esse olhinho foi feito com EVA. Vocês vão pegar um EVA. Vão fazer o desenho no EVA. E depois vão recortar. E é só isso, gente. Então tá aí. A nossa parede vai ficar com esta aparência na hora da festa de aniversário. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Tá? Eu peço que curtam, que compartilhem. Curtir, compartilhar o vídeo me incentiva a crescer, a fazer novos vídeos. Eu agradeço muito a vocês que curtem, que compartilhem, que deixam comentários. E Deus abençoe a vida de cada um, tá? Em nome de Jesus, paz para todos. Fiquem com Deus.